E aí galera, o que que fala? É o Jorujakis e hoje a gente vai invocar as lendas E a primeira vai ser a lenda do Tau Chicken ou a lenda do Borrão Vamos fazer aí, que lenda? Pensa, pensa Tá, vamos contar isso, vamos fazer lá a lenda Vamos fazer a lenda do Tau Chicken Eu aprendi no canal do Borrão o Tau Chicken como fazer, como fazer pra voltar No canal do Borrão o Tau Chicken Vamos fazer a lenda do Borrão o Tau Chicken Vamos fazer a lenda do Borrão o Tau Chicken Passa aqui Volta Aqui Tá bem aqui a casa E o Tau Chicken tá bem aqui Tá bem aqui Tá bem aqui Peraí, o que? Peraí, sai daqui bicho Peraí, o que é isso? Meu Deus, o Tau Chicken galera, o Tau Chicken Meio Deus, o Tau Chicken Ah, tem esse carro aqui Meu Deus, o Tau Chicken galera, vocês viram que tá o Tau Chicken Se viram galera, ele tá o Tau Chicken Não vou fugir o Tau Chicken Meu Deus, eu vou tirar daqui Meu Deus, o que é aquilo? Eu vou botar Botar, botar Então eu tinha que arrumar Ai, Tau Tiquei arrombado Se eu arrumar Cadê o Tau Tiquei? Peraí, minha tela tá começando a ficar meio preta Ai, meu Deus, eu tô com muito medo do Tau Tiquei Tá, mas a primeira lenda foi desvendada Vamos para a segunda lenda Que é encontrada no mapa Vamos ver aqui no Big House Tá Vamos vir aqui no Big House, né? Então, vamos vir aqui, né? No Big House É porque a lenda Peraí É encontrada no meio das árvores Vocês estão vendo aí, galera Vamos contar aqui a história da lenda Oh, ela voltou aí Oh, a história Eu vou contar a história aqui A história é o seguinte Eu já me abriu Tava, né? Tava lá, tava, 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 tava Tava, 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 tava Tchau, tchau.